Foi na lavoura da família Vedovato que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra voltou a semear seu arroz agroecológico depois da tragédia que deixou casas e plantações submersas em maio deste ano. A abertura do plantio foi realizada no assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. As sementes foram doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, numa parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Meses atrás, a lavoura ficou coberta por quatro metros de água. O plantio coletivo foi feito por mãos, trator e drone. Otavino e Inês celebram a retomada, sem deixar de trazer um olhar crítico. Representa um recomeço, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, inclusive com os recursos do governo que não chegam. Essa promessa veio um pouco de semente da Conab agora, que deu a oportunidade de a gente começar, a recomeçar. E a perspectiva é essa, e aos poucos ir reconstruindo a atividade da família. Nós temos que se levantar, levantar a cabeça e voltar a fazer o que a gente fazia antes e continuar, sempre pensando para frente, com muito aprendizado também, porque com isso tudo a gente aprendeu muita coisa. E vida que segue. Após a enchente que devastou casas e plantações de agricultores assentados do Rio Grande do Sul, sementes agroecológicas foram lançadas representando um recomeço. Um ato carregado de simbologia. Hoje poder estar semeando, estar plantando, em solo que há menos de 90 dias estavam alagados, impossibilitados de chegar. Então, para nós hoje é muita alegria poder fazer a abertura do plantio e reafirmar a continuidade da reforma agrária, do projeto de produção agroecológica, de produção de alimentos saudáveis, de preservar o meio ambiente e, da mesma forma, poder, então, distribuir renda para nossas famílias. A ação da Conab vai distribuir mais de 245 toneladas de sementes agroecológicas e 473 toneladas de sementes adaptadas ao sistema orgânico. A iniciativa vai beneficiar 373 famílias atingidas, com o cultivo de aproximadamente 4 mil hectares em diversas cidades. Tem uma certeza que precisamos de muito apoio, muita ajuda nesse recomeço, nessa reconstrução, que a gente está preparado para que não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. O ato prosseguiu na sede da cooperativa Cotap e contou com a presença de autoridades locais e representantes do governo federal. Entre eles, o presidente da Conab, Edegar Preto, e a ministra substituta do MDA, Fernanda Machiavelli. Na ocasião, foram assinados contratos que garantem as medidas de apoio para as famílias atingidas. Esse arroz agroecológico que a gente tem tanto orgulho vai ter o apoio total para a retomada da produção pelo governo federal. Hoje, nós anunciamos, em primeiro lugar, que todas as estradas já têm o recurso e já estão começando as obras para serem reconstruídas dentro dos assentamentos da reforma agrária. As habitações que foram destruídas e que não podem de novo receber os seus moradores e moradoras vão ser reconstruídas, muitas delas em outros lugares, ou seja, as famílias vão ser reassentadas em locais apropriados para a produção e, ao mesmo tempo, apropriados para que eles vivam em segurança. Em terceiro lugar, nós estamos fazendo o pagamento do crédito fomento, que são 16 mil reais para cada uma das famílias de assentados e assentadas da reforma agrária aqui do Rio Grande do Sul, dos municípios que foram atingidos, para que eles retomem a sua produção. A natureza deu o recado de que, de fato, tem muita destruição, veneno, desmatamento, poluição. Ela deu o recado e, nesse recado aí, ela não selecionou, pegou todo mundo. Mas temos certeza, sim, de que estamos no projeto certo, no projeto de que cuida da natureza, de que cuida do meio ambiente, de que produz alimento, distribui renda. Então, seguimos firme nessa luta. A natureza, 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 a